Oi gente, tudo bem? Muitas pessoas me conhecem como mãe, esposa, apresentadora e empresária. Mas eu também sou dona de casa como você. E além dessa nossa relação em comum, a gente não mede esforços para oferecer o melhor para a nossa família. Por isso, o Shoptime e eu criamos a nova coleção Casa e Conforto de Ana Rickman. E eu estou apaixonada, gente. Ela é repleta de charme e foi inspirada nos jardins mais belos do mundo. Afinal, a nossa casa merece carinho e atenção para que ela sempre tenha a harmonia de um jardim florido. Com o cair da noite, a nossa casa entra em estado de paz. E é nesse momento que a luz da lua brilha sobre as flores e realça a beleza delas. Foi pensando assim que nasceu a linha Mirabel. Inspirada nos jardins do Castelo de Mirabel, na Áustria, a estampa ganha um destaque todo especial. Por conta desse contraste do azul mais escuro, com o brilho dos florais em branco e cinza. A harmonia revela a beleza que só a noite pode proporcionar. O conjunto vem com um coordenado de jogo de cama percal 180 fios. Dá para sentir a macias no toque. O cobre leito também em 180 fios tem um acabamento impecável e combina com a sutileza das peças. Você pode incluir no conjunto dois travesseiros 100% pena de ganso. Eles são muito macios e ainda vem com capa antialérgica, para você não se preocupar e ter um sono tranquilo. O jogo de toalhas banhão é todo em fio tinto. Quer dizer, ele foi tingido antes da confecção, deixando as cores muito mais vivas. São cinco toalhas 100% algodão e cheias de estilo. Já na hora de reunir a família para uma refeição, a toalha de mesa e o jogo americano impermeáveis combinam com a linha, para deixar esse encontro com o charme que ele merece. E para a mesa ficar completa, esses guardanapos 100% algodão dão um toque de elegância que a ocasião merece. Todas as peças têm a qualidade casa e conforto, que é claro, não dá para dispensar. O seu quarto e a sua sala de jantar vão brilhar com essa tradução de encanto e conforto da linha Mirabel. E você só encontra essa exclusividade Casa e Conforto e Ana Rickman aqui no Shoptime.